Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje, para comentar a análise da Yoship Maxion, agradeço até a vocês que indicaram que foi uma empresa bem interessante de analisar. A empresa trabalha com fabricação de autopeças, especialmente roda. Por que especialmente roda? 75% da receita dela vem de roda de alumínio e aço. A gente vai ver isso aí em abertura e isso aí mais à frente. A empresa tem um resultado afetado pelo Covid. Como é de se esperar? A gente vem acompanhando o mercado, o setor automotivo e vê que claramente a gente vai ter um resultado negativo afetado, de certa forma, por essa questão de Covid, de paralisação de fábrica, redução de demanda e por aí vai. Esperado e pontual, como dito, a receita da operação da líquida tem uma queda de 56,1% year on year. O EBITDA ajustado vai para uma margem negativa, ou seja, claramente não positiva, gerando aí a operação como um todo um prejuízo de R$352 milhões. Não é positivo, mas não é o fim do mundo. Faz parte desse momento. Claramente pelo efeito do choque exógeno negativo de curto prazo, que eu já vim falando inúmeras vezes. O setor de produção de veículo é bem afetado, como a gente pode ver. E o pior momento ali parece ter passado, que é em abril. Aliás, o pior momento em geral de tudo quanto é a operação que a gente vê por aqui. Parece ter sido ali em abril, maio. Então, vem se recuperando desde então. A gente não tem por que não acreditar que essa recuperação não venha a continuar, dado o que a gente tem visto com relação a desenvolvimento de vacina, tratamento, redução de casos e por aí vai. A empresa vem implementando ações para evitar o efeito mais negativo. Eu acho isso positivo. Como principais, eu citaria a posição de caixa, que é importante ter um caixa imponente nesse momento, especialmente para honrar a obrigação financeira de curto prazo. E a renegociação dos cofres, índices da dívida, também é muito positivo. Não é o suficiente para me tranquilizar com relação à alavancagem, mas é bem positivo. Eu vou considerar ali para a gente ver dívida líquida sobre EBIT, o índice de alavancagem que a gente usa, o EBIT da LTM, last 12 months, últimos 12 meses de 2019. Por quê? O efeito negativo que a gente vê claramente aí no EBIT da últimos 12 meses do segundo trimestre de 2020, não deve ser a lugar de eterno. Então, eu não vou usar esse EBIT. Por quê? Porque a gente, para alavancagem médio e longo prazo, vale a pena a gente ver com EBIT da mais padrão, do que seria uma operação mais estabilizada, que é o que deve alcançar daqui a pouco novamente. E aí ficaria uma alavancagem de 3,28 vezes, um pouco apertada, não o fim do mundo, mas um pouco apertada. A cobertura de curto prazo também está apertada e essa parte me deixa um pouco mais incomodada. A gente vê ali que o caixa cobre 80% da dívida de curto prazo. Não é a melhor saúde financeira do mundo. Os custos baixos de carregamento da dívida são um ponto aí que vem para mitigar, é um ponto, na verdade, que vem para mitigar um pouco essa situação. Então, não é propriamente problemático, mas é algo que eu acho que vale a pena manter ali no campo de visão e prestar atenção. Como dito, a operação é bem focada em rodas, deixa bastante vinculada a operação como um todo ao setor automotivo, obviamente, mas poderia, por que você fala vinculada ao setor automotivo? Poderia ser mais fundição e aí ter algum tipo de produção que não fosse tão vinculada ao veículo. De qualquer forma, fica bem vinculada. A diversificação de clientes ali por receita ajuda na estabilização da operação da empresa, então ela não é muito vinculada a nenhum cliente especificamente, isso acaba sendo positivo. E, além disso, a diversificação geográfica é bem positiva e torna, inclusive, quase inócuo a possibilidade de uma abertura mais agressiva do mercado brasileiro de autopeças, que já aconteceu, mas com um dólar mais baixo que pode trazer competitividade aqui, competição para o Brasil, para ela tornaria quase que inócuo porque ela produz em vários lugares, então o mercado que ela estaria perdendo na produção aqui no Brasil, ela estaria entrando como importadora, então não é propriamente problemático para ela. A parte que me tira o interesse, nesse caso aqui, é o longo prazo do ativo. A gente já via uma estabilidade das operações quando a gente fala de 2018, 2019, isso com a economia mundial ainda bem aquecida e isso daí se torna bem visível pelos resultados operacionais. A evolução da receita operacional líquida e ebítida tem um crescimento praticamente estacionário, na faixa dos 3, 5%. Como a gente vê isso, deixa claro ali que você tem alguma estabilidade já na operação. Mas aí você pergunta, como é que você explica o crescimento agressivo do lucro líquido ali? Porque vai ver, ela está simplesmente ficando mais lucrativa. Aquilo ali em grande parte é gerado por fatores pontuais e não recorrentes, a gente vê isso naqueles pontos ali que acabam destuando de 2018 para 2019 e quando a gente vai na abertura, a gente vê que a ICMS e Piscofins nas despesas operacionais acaba causando uma mudança considerável no valor da conta. A mesma coisa, Piscofins acaba afetando o resultado financeiro, também positivamente na direção do ano de 2019 e uma miscelânea de fatores afetando a conta de Imposto de Renda e Contribuição Social e RCS, inclusive ali é propriedade intelectual. Então pontos pontuais esses fatores e não recorrentes, o que faz com que a gente veja ali o lucro líquido como algo pontual e não recorrente. Então não é como se estivesse de fato ali ela crescendo muito agressivamente, ela está na verdade bem estável ali a operação. E isso já se refletia no preço do ativo quando a gente olha a evolução dos últimos dois anos que tem ali a evolução positiva no somatório de tudo, de 2018 a 2019, a gente vê que ele fica oscilando ali no 0 a 0 e acaba 8,5% para cima. Então não é como se ela estivesse ali com grande expansão das atividades ou o mercado estivesse vendo ela como um todo de uma forma muito expansiva, estava justamente avaliando ali de forma como ela estava operando, que era o quê? Muito próximo da estabilidade, o crescimento ali estacionário. Essa estabilidade operacional era num momento de crescimento global ainda forte, então a gente não deve ver esse ritmo, na minha opinião, pós pandemia. A gente tem aí uma situação de estímulo fiscal começando a ser reduzido, deve começar sim, que saia uma vacina sim, começar a aliviar um pouco mais, até agora já está um pouquinho aliviando aí na quantidade de estímulo fiscal, porque os governos não podem simplesmente ficar financiando dessa forma para crescimento econômico, tempo para recomposição de mercado de trabalho e estabilização de relação comercial deve ainda exigir demandar um pouco mais de tempo. E essa relação comercial que eu falei é supply chain, supply chain, relação de exportação, importação, produção, o management, isso tudo, o gerenciamento, isso tudo deve levar um tempo ainda para estabilizar, o que deve dar uma entruncada nessa volta a uma economia a mais níveis de 2018, 2019, não com tanta força, talvez. Eu não acho que o desconto atual no preço desde o começo do ano desse ativo seja correto, acho que 32,8% ali que deve estar próximo disso agora, porque no meio do dia deve estar oscilando, parece demasiado, mas eu vejo a operação se estabilizando em patamares menores do que 2019 por um tempo, e por essa tendência de médio, longo prazo, eu não tenho interesse no ativo nesse momento, espero que tenha ficado bem claro a explicação. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, eu vou investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho nenhum problema de responder direct message, sempre ajudo a galera quando posso, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa supera como mero detalhe até a próxima análise.